A CIDADE NO BRASIL 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 Vitor! 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 V Aplausos 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 O que é isso? O que é isso? Olha só O que é isso? Não sei Isso aqui é o que? Míssel O herança é o míssel aí Vai cair E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 O top 3 O top 4 Aplausos O top 5 Aplausos A CIDADE NO BRASIL